Olá, meu nome é Everson, você tá bem? Você tá legal? Quero saber, ó, eu tô andando aqui um pouco pro Sidney e eu vou conhecer uma loja chamada Ikea Na verdade a gente tem muitas parecidas em qualquer lugar do mundo No Brasil você conhece como Tokstok E é enorme E a variedade de coisas que você tem pra comprar aqui é absurda E o preço também é legal Só pra mostrar pra vocês Ó, isso aqui é o shopping onde eu tô Que é o Road Shopping Center Ó aqui o tamanho do Ikea Que enorme Só esse Ikea é pelo menos um sexto do tamanho do shopping center O shopping center tem dois pisos E o Ikea é tudo isso Monstruoso, né? Quando você chega aqui Você tem a opção de pegar essas sacolas amarelas Aqui E aí você sai Fazendo compra Olha aqui que legal Não é uma Tokstok da vida? Igualzinho, né? Mas o que é legal aqui É que você pelo menos tem a opção de montar sua casa Por um preço bom Às vezes você encontra algumas coisas bem caras aqui Sabe uma coisa também que eu reparei Principalmente aqui nessa Ikea Você não vê muito funcionário não Não tem Eu acho que eles ficam mais no setor do caixa Ah, uma coisa que eu também não mostrei Eu peguei esses travesseiros Tá vendo? É bem pequenininho Custou... Oito dólares Pra variar chinês Eu peguei três Então tá aqui, ó Não tem muita curiosidade pra mostrar nessas lojas do Ikea não O que vale a pena só é que você vai comprar coisa com desconto Só isso Ah, aqui tem a coisa do self-service O que é self-service? Todas as informações, claro, estão aqui Por exemplo, se você quiser comprar essa caixa Ela custa cinco dólares, vai E a informação vermelha diz que esse produto Você encontra no storage Eu não lembro como que fala storage não em português Por exemplo Se você quiser comprar este armário aqui, ó Esse armário Ele custa 128 dólares Então você tem que pegar o código do produto O corredor E a localização E você mesmo vai pegar isso aqui Você não vai ter funcionário pra te servir Claro que você não vai carregar um troço desse tamanho todo aqui, né? Não faz sentido Olha o tamanho disso Mas isso aqui vai vir empacotado numa caixa Só que o inconveniente É que você tem que fazer tudo Você tem que vir aqui Você tem que anotar o código do produto Ver aonde você pega E ir até lá E depois pagar E levar pro seu carro Pelo menos o preço é um pouco mais barato Do que se você fosse comprar numa dessas lojas Normais Não sei se a palavra certa seja normal Mas enfim Se você fosse comprar em outra loja Por isso que as pessoas vêm tanto aqui Pro Ikea E no caso Tockstock no Brasil Eu não sei se no Tockstock no Brasil É self-service Mas essa tendência de ser self-service Tá virando internacional Eu acho que qualquer lugar do mundo que você vai Acaba sendo a mesma coisa Preço, né? Todo mundo quer fazer economia, então Agora o que eu acho impressionante Principalmente dessas lojas Tipo a Ikea Você se sente num cenário mesmo De uma casa Olha isso aqui Não é perfeito? Eles montam tudo Na verdade tem até torneira Eu não sei se a torneira funciona Claro que não, né? Acho que não funciona Mas Olha Não funciona É cenográfico Mas dá vontade de comprar tudo Até porque o preço é bem legal Olha isso aqui Eu podia até dizer que eu tô na casa dela, né? Na casa da Fulana Sei lá qual é o nome dela Mas de qualquer jeito Ela não se recebeu muito bem, né? Eu gosto de ver Eu gosto de saber qual é a tendência E também tudo não precisa ser extremamente caro Não faz sentido Claro que tem coisa cara Mas Eu tento fazer esse mix até pra ficar bem legal Olha a transgênia Que coisa mais legal Mas eu tô achando isso aqui bem caro, hein? O preço pra combinação dessa cozinha aqui Que é um mix de cozinha e lavanderia Olha isso Esse valor Mil e setecentos dólares E pra instalar essa cozinha Eles vão te cobrar quase seiscentos dólares Caro, né? Isso aqui é outra parte, tá? É a parte Mas é bem charmosinho, né? Na verdade aqui eles simularam Uma lavanderia Mas uma lavanderia Que vai sair mais de dois mil dólares Não Nesse sentido tá caro Eu não gosto de cozinhar Mas eu até que me aventuraria Cozinhar um pouco aqui, hein? E outra coisa interessante aqui Quando você vem fazer compra Na Austrália A quantidade de idiomas que você vai estar ouvindo É impressionante Eu já ouvi alemão Holandês Chinês Tailandês Espanhol Eu só não ouvi português até agora Bom, o povo também deve estar me estranhando Porque eu sou o único brasileiro que tô falando aqui Feito uma tagarela Andando pelos corredores em português Então com certeza vocês me acham maluco Eu sinceramente acho que você acaba encontrando tudo aqui Tem coisa pra cozinha, quarto Não tô fazendo jabá não, viu? Porque ninguém me pagou pra fazer isso Na verdade é só uma dica Pra você que viaja o mundo Se você só tá viajando Não vale a pena comprar nada aqui A não ser uma coisinha pequenininha Pra levar pra casa Mas se você precisar imobiliar a sua casa Esse é um ponto que você tem que visitar E também a IKEA você encontra em qualquer lugar do mundo Se não for com o nome IKEA vai ser com outro nome Mas você vai encontrar Na Austrália tudo lixo a gente recicla Então isso é normal Mas a forma como eles fizeram aqui é bem moderno Então pra papel Plástico em geral E aqui qualquer tipo de lixo Bonito, né? Pelo menos dessa IKEA do shopping Broads Em Sydney Eles tem um setor enorme Incrível De acessórios e utensílios Pra banheiro, cozinha E algumas inutilidades Que talvez venha a se transformar em utilidades Você encontra o que você imaginar E até o que você não imaginar Você vai encontrar aqui Por enquanto Eu não comprei muita coisa Eu vim aqui só pra olhar Mesmo Eu já peguei algumas Porcariazinhas Olha que baratinho isso aqui Isso aqui é uma coleção de 5 copos Que vai dar um total de Pelo menos tava lá 5 dólares Eu não sei se é isso mesmo Porque não tem valor Aqui Mas 5 dólares Por essa coleção de copos De plástico Mas pelo menos conveniente Pro dia a dia Parece ser legal Você tem a escolha de 5 dólares? Onde você pode ver o preço? 5,99 Na verdade não é 5 dólares São 6 dólares Olha só que legal Isso aqui que eu achei no Ikea Esse tecido multicolorido Eu tô pegando 3 metros Porque daí eu posso usar isso Como fundo pra alguns vídeos Porque é intracolorido É bem bonito Ah isso aqui é furado Não é porque é velho não Se bem que é um pouquinho velho sim Mas isso é um pouco de tendência Aqui agora Então eu comprei Tudo isso agora E muito em breve Vocês vão estar vendo Fazer alguns vídeos Com esse fundo aqui Eu cortei uma média de 3 metros Pelo menos o que eu vi Tinha uma régua lá E eu coloquei 3 vezes Aí depois que eu dobrei tudo bonitinho Eu dei pra uma das meninas Que trabalha aqui Pra estar colocando o preço Quando ela colocou na máquina Olha só que saiu O preço de 40 dólares e 65 centavos E a medida 3 metros e 130 centímetros Então a tecnologia é isso mesmo né Eu falei pra ela 3 metros E através do peso Ela viu que tinha 130 centímetros a mais E calculou Olha que legal isso aqui É um troço grandão Que você entra E você pode assistir televisão Calmo, tranquilo Gostei Nossa que legal É quente, confortável Gostei Nossa já estou todo descabelado O que eu estava mostrando pra vocês Tá vendo Aqui eles dão algumas instruções Do que você tem que fazer Então você pega um desses papéis aqui E aí você coloca o nome do produto O número do artigo que você quer O preço A localização e o corredor Anota tudo isso aqui E depois você vai comprar Quando você vê alguma informação em amarelo Eles falam pra você contactar qualquer uma das pessoas que trabalham aqui E vermelho E vermelho Que a grande maioria das coisas É self-service mesmo E aí você vai lá e se serve Pegue o seu produto E vai ser feliz Agora você vai me ver entrando Na área do self-service Tem os corredores Grandes corredores Pequenos corredores E aqui tem todos os produtos Que você vem a precisar A gente está aqui no Corredor 4 No setor 8 E aí você só vem E pega o seu produto Quer dizer Eu não anotei nada Porque tudo que eu comprei Era pequenininho E dava pra pegar lá Mas se fosse o caso Se eu quisesse pegar Por exemplo Esse trambolho aqui Que eu não sei o que é Eu tinha que pegar Qual é o código Aí o corredor E o setor Desse jeito fica fácil Você vem Pega tudo Se serve E olha o tamanho Agora o que eu queria entender É como é que alguém pode pegar as coisas lá de cima Aí é impossível, né? Aí eu acho que você precisa de ajuda Mas eu acho Que tudo que fica lá em cima Impossível de pegar Não é pra gente como a gente, né? Eu acho que tudo que está lá em cima É pro staff mesmo Porque só eles podem pegar coisa parecida Esse aqui é meu carrinho Eu vim aqui pra andar No final das contas Acabei comprando algumas coisas Acho que está lotado E agora é hora de pagar E aqui também é self-service Você é responsável por Passar todos os produtos E pagar Chato, né? Ok, acabei Sobrevivi E eu queria mostrar pra vocês Isso aqui, ó A nota fiscal Tudo que eu comprei Eu vim aqui só pra mostrar o IKEA E o valor Foi de 178 dólares e 92 centavos Eu acho que saiu até Barato Não sei se eu posso falar barato Mas a quantidade de coisas que eu comprei Foi enorme Eu vou fazer uma pan pra te mostrar A quantidade de coisas que eu comprei Vem Então é isso Não esqueça Se você estiver mudando de país Se você estiver indo morar em outro lugar Uma coisa que vale a pena É você procurar esse tipo de loja De departamento Como IKEA, Tokstok Em qualquer lugar do mundo Você vai encontrar Com nomes diferentes Mas o que vale É que você vai encontrar coisas Por um preço bem acessível Pra imobiliar sua nova casa Seu novo lar É isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê num próximo vídeo Tchau